Ela já deu pro gerente, já se envolveu com vapor Ela já deu pro fogueteiro e até pro morador Ô patrão que avisou, sei que tu gosta de aventura Mas se tu engravidar, por favor não me procura Ela deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Agora vem falar que o filho é meu Esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho, é que esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho, é que esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho O Gui Max tá bolado que ela tá divulgando Que vai nascer um canalinha esse ano Vou te dar o papo Gui, deixa de ser bobo Esse filho não é seu, é do movimento todinho Vou te dar o papo Gui, deixa de ser bobo Esse filho não é seu, é do movimento todo O não é seu, é do movimento todo O não é seu, é do movimento todo Ela já deu pro gerente, desenvolveu com vapor Ela já deu pro fogueteiro, e até pro morador O patrão que avisou, sei que tu gosta de aventura Mas se tu engravidar, por favor não me procura Ela deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Agora vem falar que o filho é meu Esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho É que esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho É que esse filho não é meu E nem do chiquinho, esse filho é do mó Do movimento todinho O Gui Max tá bolado que ela tá divulgando Que vai nascer um canalinha esse ano Vou te dar o papo Gui, deixa de ser bobo Esse filho não é seu, é do movimento todo Vou te dar o papo Gui, deixa de ser bobo Esse filho não é seu, é do movimento todo Ou não é seu, é do movimento todo Ou não é seu, é do movimento todo Ela deu pra um, deu pra dois Ela deu pra geral do morro Esse filho não é meu, é do movimento todo Ela deu pra um, deu pra dois Ela deu pra geral do morro Esse filho não é meu, é do movimento todo